Gente, o corpo de um sargento da PM, identificado como Sérgio Murilo Nobre da Silva, de 61 anos, que estava desaparecido desde fevereiro desse ano, foi localizado nesta sexta-feira. Ele era da reserva da Polícia Militar. A polícia encontrou o corpo concretado e enterrado em uma cova rasa, na cidade de Arapiraca. O suspeito do assassinato é um amigo da vítima. O delegado Tales Araújo nos enviou um vídeo falando do caso. Veja. O Sérgio se encontrava desaparecido desde o final do mês de fevereiro. E hoje, após quatro meses de investigação, seu corpo, infelizmente, foi encontrado na casa do principal suspeito. Um amigo, uma pessoa em quem ele tinha confiança. O indivíduo foi preso em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver, mas após representação perante a justiça, já foi decretada sua prisão preventiva, dessa vez pelo crime de homicídio. A partir de agora, ele será apresentado à justiça, onde responderá a júri pelos seus crimes. Um importante prisão. A partir da prisão, foi possível entender detalhes para fazer o desfecho do caso com o cadáver sendo encontrado nesse estado, concretado em uma cova rasa. E o amigo disse o que fez a polícia e agora vai responder por esse crime brutal. E ainda falando do assunto, o perito criminal Victor Portela, do Instituto de Criminalística de Arapiraca, nos enviou um vídeo falando sobre os primeiros levantamentos do trabalho realizado no local onde foi encontrado o corpo do sargento da PM da Reserva. Vamos ver. No dia de hoje, 21 de junho, a perícia foi acionada com achado em cadáver em uma residência aqui no bairro do Nualteles, em Arapiraca. Ao chegar ao local, a gente encontra uma vítima enterrada na região posterior da residência, na região da lavanderia, a cerca de 60 centímetros de profundidade. Existia uma laje de concreto também nessa região. Inclusive, a gente precisou do apoio do bombeiro para poder retirar essa vítima. A gente não teria conseguido retirá-la. O que levou um trabalho de cerca de duas horas para retirá-la desse local. A casa, como a vítima estava desaparecida desde fevereiro, a gente tem um longo período até o momento em que ela foi encontrada. Tudo indica pelas investigações que essa vítima é um militar da reserva aqui de Alagoas, o senhor Sérgio Murilo Nobre da Silva. Mas essa identificação ficará condicionada aos exames posteriores do ML, necrobaculoscopia, ou odontologia legal, ou a genética florence. No local, a vítima já estava em estado avançado de putrefação, pelo tempo que ela estava lá enterrada. Então, a gente teve muita dificuldade para encontrar algumas lesões na vítima. Mas encontramos uma lesão perfurincisa na região torácica dela. Mas, óbvio, serão feitos os exames mais detalhados no ML, devido às condições serem mais apropriadas para esse tipo de análise do que o local que a gente estava lá na residência. No local também não existiam mais manchas de sangue visíveis, porque a casa foi pintada recentemente, pelo que a gente constatou no local. Mas a gente encontrou algumas facas na região, próximas ao cadáver. E a gente coletou essas facas para os exames posteriores em laboratório, seja o exame de genética, seja de patroscopia. E estamos aguardando esses exames complementares para poder emitir o nosso laudo do local de crime.